A polícia federal apreendeu hoje 46 quilos de pasta base de cocaína que eram transportados em galões numa canoa com dois suspeitos. Eles conseguiram fugir ao ser abordados pela PF e abandonaram a embarcação nas proximidades do município de Santo Antônio do Issá, no interior do estado. Os agentes federais também apreenderam 287 mil dólares e 4 mil reais que estavam com o homem, que não teve a identidade divulgada. Ele afirmou ter sido contratado para levar o dinheiro de Tabatinga a Letícia, na Colômbia, e agora vai responder por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele foi encaminhado ao presídio de Tabatinga, onde aguarda julgamento. Mais de 50 atletas participaram hoje da segunda etapa do Campeonato Amazonense de Hipismo. Bárbara Dau foi campeã amazonense de hipismo em 2011. A Amazona sabe que ultrapassar os obstáculos não é tarefa fácil para ela e nem para a Cristal. Decorar a pista, que antes eles mostram o caminho certo. Aí se você fizer o caminho certo, tranquilo, você passa. Tá preparada? Tô. O responsável pelos treinamentos é Eduardo Abreu, que faz todos os ajustes antes de Bárbara começar a competição. É justamente para você colocar todo esse apetrecho no cavalo para a segurança do cavaleiro. Então você tem cabeçada, você tem sela, tem a manta. Então tudo isso faz parte, vamos dizer, do vestuário do cavalo. Então é a partir daí que você vai entrar na pista. Mais de 50 atletas do hipismo participaram do Campeonato Amazonense. Perto dos obstáculos, quem comanda a competição é o atleta. Mas para fazer um bom tempo como o de Arielle, 1 minuto e 11 segundos, é preciso um bom trabalho em conjunto com o Soberano. A gente tem que estar bastante focado, né? Nós temos que estar focado, os cavaleiros que estão montando. E o cavalo também tem que estar bastante focado, porque é um animal, ele se distrai muito, como a gente também se distrai muito, né? Então assim, um conjunto, um conjunto focado, um conjunto que esteja determinado a fazer, consegue completar, consegue fazer tudo da maneira mais certa. De acordo com a coordenadora, o esporte tem crescido na capital. E muitos atletas amazonenses competem em disputas nacionais. A estimular, estimular o desenvolvimento do nosso esporte, trazer o nosso esporte para um lugar diferente, público, em que as pessoas possam ter mais acesso, divulgar mais. E investir para que as pessoas possam ter aprimoramento técnico, não é? E que esse esporte cresça mais, porque é a nossa paixão. E agora a gente fala de Copa das Confederações. O Brasil enfrentou a Itália nesse sábado na Bahia. E aqui em Manaus, amazonenses e italianos se uniram na torcida. Antes do jogo, o bolão. 3x1 para o Brasil. 4x1. Acho que 2x1 para o Brasil. 3x2 está de bom tamanho. Italiano também opina. 2x1 para a Itália, claro. Até português arrisca um resultado. 1x1. O jogo é no Brasil, mas a casa é de italiano. Por aqui os papéis se invertem. Tem brasileiro tomando vinho e italiano degustando um bom café. Mas entre os funcionários, a ordem é só uma. Tem que torcer para a Itália, claro, senão está tudo no despedido. Vou despedir todo mundo. Ainda no primeiro tempo, com olhos atentos e alguns sustos, o Brasil abre o placar. Nada de mau humor, ao contrário, o gol foi muito comemorado, inclusive pelos torcedores da Azurra. Mas quem não é brasileiro, deu uma ajudinha para manter o otimismo do chefe. Eu sou português, Itália fica mais perto de Portugal. Trabalho no restaurante italiano, estou no Brasil, mas tenho que ser, no caso, o meu chefe. O intervalo é para fazer alguns ajustes. Nessa hora, todo brasileiro vira técnico. Estava faltando o Neymar se posicionar direito? Estava faltando ele aparecer no jogo, porque ele não tinha feito nada. Precisa melhorar bastante a marcação no centro do campo, mas confiante. Levar o Vitinho do Botafogo no lugar do Fred, que o Fred não joga nada. Nem todas as mudanças desejadas foram feitas, mas os gols saíram. Dante, Fred e Neymar marcaram para o Brasil, contra apenas dois dos italianos. A última vez que o Brasil perdeu para a Itália foi na Copa de 82. De lá para cá, a seleção Canarinho manteve a invencibilidade por mais de 30 anos. O resultado convenceu. Se ele continuar assim, nós vamos ganhar a Copa das Convenerações. E a Copa do Mundo? Também, com certeza. Com a vitória de hoje, o Brasil somou nove pontos, confirmou o primeiro lugar no Grupo A e segue invicto na competição. A seleção deve enfrentar o segundo colocado do Grupo B na próxima quarta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho